Perdedo nas vãs, vejo que a dorção não cai Muitas indo direita porque sabem que um gajo anda bem fai E um gajo não cai, vejo que o marco é o meu stand Não fico parado se a miramento tá fechada na terra Tá que topei, bem de pegar, tô bem ocupado a cria uma vai Mas eu não sei, se muda a live, só sei que mano eu quero gastar Gente me liga pra ver se ganha o fit, que onde é meu tamanho não tá de Controlo nível, não sou pra cair onde ação sou pra star Mas já estou com a, ninguém tá chamada Não falo com maridas, quero dar uma pra poder me casar Quero dar uma cega, pera na miúda pra ver se me enxerga Mas foi do nosso momento, o McFly é o melhor grupo do leste Muita gente me odeia por ser sincero e cantar desse jeito Falando, calando, calando, calando nas beijas Posso dizer que eu sou o fosso best rapper Não azar o Versailles, sai, sai, sai Tudo ela pra mim é seu night, 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 night Não garanto essa deusa, que este é o nível aumenta Quando o dinheiro entra, tra, tra, tra Já sei o tempo, os casca, sacca, sacca Ponto pra fumar um bom night, 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 night Juntem um trem pra estar toda hora bem cá Com essa gai em si, um plop 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 Perdendo nas vás, vejo que o D'Arce não cai Muitas andam direita porque sabem que um gajo anda bem feio E um gajo não cai, veja que marca meus tenders Não fico parado se a minha mente tá fechada na terra Tá que topei, vem lhe pegar, tô preocupado a criar um avai Mas eu não sei, se muda a lei, só sei que mano eu quero gastar Mas não faça o fim do ano, gente me liga pra ver se tem um fit Que onde é meu tamanho não tá dentro, controla o nível, não só pra cair um, já sou só pra estar Tá que topei, vem lhe pegar, tô preocupado a criar um avai